E quem comenta as notícias de hoje em Brasília conosco também é o advogado constitucional Acácio Miranda. Acácio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Sobre essa polêmica envolvendo a ex-estagiária do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, os rumos aí dessas investigações podem interferir nas operações contra as fake news? Bom dia, Mariana, é um grande prazer falar com você, querida, e com os nossos ouvintes. Sim, os desdobramentos das informações trazidas pela ex-estagiária do ministro Lewandowski pode sim afetar os rumos das investigações relacionadas às fake news. Por quê? Primeiro, ela pode ter compartilhado informações privilegiadas, as quais tinha acesso em virtude da sua função e a partir dessas informações privilegiadas, os detentores dessas informações podem ter fugido da responsabilidade perante o Poder Judiciário e mais do que isso, podem até ter deixado de compartilhar informações nesse período das investigações para que não fossem responsabilizados. Segundo, também é necessário que se apure, por conta da eventual alteração do rumo das investigações, se as informações prestadas pela estagiária eram informações verídicas e informações capazes de alterar o teor dessas investigações. Uma vez que, em sendo verídicas e capazes de alterar os rumos das investigações, essa investigação talvez esteja viciada por conta dessas circunstâncias e também certas pessoas foram privilegiadas em detrimento das demais, o que não condiz com o espírito de uma investigação e com as finalidades do Poder Judiciário. Agora, doutor, a estagiária Tatiana Bressan já informou que, na verdade, todas as informações que ela propagou, ela conseguiu da internet. Então, como que fica essa questão de como provar, de se realmente ela teve uma fonte ou não, se realmente o que ela divulgou ela conseguiu com base na internet, informações disponíveis aí para todo mundo? Como fica esse entrave jurídico? É importante que todos entendam duas coisas. Primeira, se ela partilhou informações obtidas através da internet, sem que ela tivesse nenhum acesso àqueles processos, ela pode sofrer determinadas sanções, mas em virtude dos eventuais ganhos, das eventuais vantagens que ela tem obtido em razão disso. O segundo aspecto diz respeito às circunstâncias onde ela, de fato, tinha acesso àquelas informações privilegiadas. Uma vez que, conhecendo um gabinete, seja ele de ministro, seja ele de desembargador, os processos, por mais sigilosos que eles sejam para o público em geral, eles tramitam internamente no gabinete. E, por vezes, os estagiários ajudam na construção de um voto, numa pesquisa jurisprudencial para construção de um entendimento e assim sucessivamente. Ou seja, se ela atuou nesse processo e tinha como interesse partilhar essas informações para obter vantagens pessoais, por mais que ela fosse estagiária naquele contexto, ela fez uso da sua função pública para satisfazer o interesse pessoal. Ou seja, ela cometeu o crime de prevaricação. Mas, obviamente, é necessário que todas essas circunstâncias sejam apuradas. O mandado de busca e apreensão cumprido ontem pela Polícia Federal tem exatamente essa finalidade. E, a partir das apurações, seja determinada a responsabilidade dessa estagiária e até dos seus superiores, que por vezes podem ter sido coniventes ou não terem cumprido as regras necessárias para impor sigilo em processos que mereciam esse sigilo. Doutor, agora mudando de tema, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi novamente convocado para depor na CPI da Covid, agora no dia 18 de outubro. Isso pode mudar o rumo aí desse relatório final da CPI e de que forma? É importante que todos entendam que a presença do ministro Marcelo Queiroga no último dia dos trabalhos da CPI tem como objetivo principal a inquirição de perguntas que tenham sido respondidas por outras testemunhas, por outros interrogados de forma distinta. ou seja, a CPI fará um conflito, fará um, entre aspas, debate com o ministro por conta dessas informações conflitantes. Afinal, apesar de todas as pessoas ouvidas durante a CPI, ele é o grande responsável pela condução das políticas relacionadas à saúde pública. Então, nada mais salutar que ele seja posto à prova e indique quais as razões destes conflitos nas respostas, independentemente de quem tenha sido o autor destas respostas. A única coisa deste interrogatório que me causa certa preocupação é a data em que ele será realizado. Eu disse há pouco, o ministro será ouvido no último dia dos trabalhos, porque no dia seguinte o relator deve apresentar o relatório à comissão. E me preocupa a celeridade ou a pressa que o relator terá para a coleta dessas informações e a inserção destas informações neste seu relatório, que já se diz muito em Brasília que terá mais ou menos 600 páginas e a versão resumida terá mais ou menos 600 páginas. Então, eu tenho certa preocupação com a utilidade das informações prestadas pelo ministro Queiroga e com o caráter técnico do relatório a ser apresentado. Doutor, falando em caráter técnico, qual deve ser a linha de questionamento que será seguida aí pelos senadores nessa oitiva, nessa terceira oitiva do ministro Queiroga? Primeiro, ele será questionado sobre a questão da cloroquina. Se, de fato, o Ministério da Saúde agiu de forma a não haver um posicionamento contrário a utilização da cloroquina durante o combate à pandemia. E o objetivo dos senadores, ao questionarem essa omissão do Ministério da Saúde quanto às indicações relacionadas à pandemia, é atribuir ao ministro o cometimento de um crime, seja ele o crime do artigo 268 do Código Penal, que é uma contribuição para a propagação da pandemia, ou até o crime de prevaricação, ou em circunstâncias mais remotas, porém plausíveis, imputar a ele o crime de homicídio culposo. O segundo aspecto diz respeito às informações conflitantes que nós temos até aqui. Dos dois depoimentos prestados pelo ministro, em maio e em julho, todas as pessoas que foram ouvidas depois disso, prestaram informações que colidem com as informações prestadas pelo ministro. Já que não há tempo da CPI colocar essas pessoas frente a frente com o ministro, ele será inquirido com base nessas informações, especialmente por conta da questão da cloroquina, a qual já fiz menção, e também a questão da Prevent Senior, para inquirir se o governo atuou de forma a garantir que a Prevent Senior usasse este kit Covid sem que sofresse sanções por parte do Ministério da Saúde, e se foi uma imposição do próprio Ministério da Saúde, a Prevent Senior, a utilização desse kit Covid, levando em consideração os aspectos econômicos. É melhor utilizarmos o kit Covid, perdermos algumas pessoas, mas não pararmos a economia. E digo isso entre aspas porque foi uma das alegações feitas pela advogada que representa os médicos que atuavam na Prevent Senior nesse período. Então, são esses os dois principais questionamentos a serem feitos ao ministro. Doutor, aproveitando que o senhor muito bem citou o caso da Prevent Senior, eu acho que não tem como a gente deixar de comentar, depois dos acontecimentos de ontem, quais serão as implicações jurídicas, não só para a Prevent Senior, mas principalmente para os médicos envolvidos? É importante nós fracionarmos esta questão, as suas questões, Mariana, sob dois aspectos. Primeiro, os médicos, os médicos que atuaram por livre e espontânea vontade, de acordo com as sugestões da empresa, serão responsabilizados e, em circunstâncias mais gravosas, eles podem responder, inclusive, pelo crime de homicídio doloso, em virtude da sua omissão profissional, o que nós chamamos no direito de omissão imprópria do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Uma segunda situação diz respeito àqueles médicos que estavam vinculados à empresa à época, contudo, seguiram as determinações da empresa com medo de perderem os seus empregos. Em relação a esses, a discussão é um pouco maior, mas também há a possibilidade da imputação do crime de homicídio em circunstâncias mais gravosas, porque eles tinham condições de procurarem as autoridades públicas para que aquelas medidas fossem reprimidas, mas não o fizeram com medo de perderem os seus empregos. E o terceiro cenário diz respeito aos diretores da empresa, uma vez que, caso eles tenham feito essa imposição com vistas à obtenção de ganhos econômicos ou ao tentarem fazer uma média com o governo federal, eles também poderão ser responsabilizados eventualmente pelo crime de homicídio e fora a responsabilidade civil de todas aquelas pessoas que tenham perdido seus parentes ou tenham sofrido qualquer prejuízo que poderão ser indenizadas. Mas, para nós do mundo jurídico, o caso da Prevent talvez vá servir como um exemplo de circunstância, onde nós punimos as pessoas físicas e lutamos para a manutenção da pessoa jurídica. Por quê? A par de toda essa situação, estamos falando de um plano de saúde e se nós encerrarmos essa empresa do dia para a noite, milhares de pessoas serão prejudicadas. Então, fica aí a oportunidade para que o judiciário consiga fazer essa distinção em prol da sociedade. Mas é extremamente preocupante, né, doutor? Inclusive, todos esses familiares, essas pessoas que continuam utilizando do convênio, sem dúvida, eles ficam numa situação no mínimo de insegurança extrema, né? Sem dúvida alguma. Há uma insegurança em relação a todas essas pessoas, isso é fato, porque a Prevent Senior atua num público específico e em condições específicas, um público que, por conta de circunstâncias etárias, tem maiores dificuldades em alcançar outros planos de saúde e, principalmente, se do dia para a noite encerrarmos esta empresa e essas pessoas forem submetidas ao sistema público de saúde, haverá um acúmulo de demandas em um sistema que já é bastante tumultuado. Então, fica a oportunidade para levar em todas essas circunstâncias em consideração. Mas, repito, as circunstâncias são bastante graves. Citando o nosso caso aqui no Senado é objeto de investigação da CPI e o caso da Prevent Senior. Na Assembleia Legislativa de São Paulo já foi instaurada uma comissão. Na Câmara dos Vereadores de São Paulo também há instauração de uma comissão. Então, será ou serão feitos ataques em várias frentes objetivando investigar aspectos distintos até porque por conta da nossa separação federativa a União, o Estado e o Município têm atribuições e competências diferentes. Então, será feita uma varredura bastante grande na empresa e nós não sabemos quais serão as competências. quais serão as consequências. Porém, independentemente de tudo que eu disse, é necessário que a justiça prevaleça em qualquer circunstância. E assim, todos nós esperamos. Conversamos com o advogado institucional Acácio de Miranda. Doutor, muito obrigado. Uma ótima sexta-feira. Obrigado, Mariana. Prazer falar com você, querida, mais uma vez e com os nossos ouvintes. Igualmente.